Olá, todo mundo! Primeiro vídeo do ano de 2017. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês por mais um ano. E para iniciar os vídeos desse ano, eu resolvi fazer um bolo inspirado no filme Moana. Então, para aprender, basta continuar assistindo o vídeo. Bata as claras em neve. Em seguida, adicione as gemas peneiradas e bata bem. Adicione o óleo, o açúcar e a baunilha e misture muito bem. Adicione a farinha de trigo e o leite aos poucos, intercalando, misturando delicadamente. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente. Unte duas formas, uma de 20 e uma de 15 centímetros. Despeje um terço da massa na forma de 20 centímetros e o restante na de 15. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Em um recipiente, acrescente todos os ingredientes da calda e misture muito bem. Para o chantilinho, acrescente todos os ingredientes em um recipiente e misture com uma colher para envolver os ingredientes. Se você usar o chantilinho da marca Amélia, utilize 200ml de leite condensado. Para as demais marcas, mantenha a quantidade de 100ml. Bata na velocidade 1 por 2 minutos e em seguida aumente a velocidade e bata até ficar firme. Caso o seu chantilinho fique duro demais, você pode acrescentar o creme de leite ou leite condensado gelado aos poucos, junto com o corante e misture bem, alisando com uma espátula. Ele vai ficar bem cremoso e lisinho, mas faça isso somente se ele ficar duro. Caso contrário, ele irá amolecer. Com uma régua, meça a altura do bolo e marque com um palito aonde você irá cortar. Deixe o bolo bem retinho, cortando alguma sobra. Depois, basta cortar ao meio, onde marcamos com o palito. Com a ajuda de um pincel, espalhe um pouco da calda sobre o bolo. Não molhe o bolo com muita calda. O Naked Cake costuma ser um bolo mais seco e se você molhar ele muito, ele pode espencar. Use o bico perlé para acrescentar o recheio ao bolo. Deixe o chantilinho na sua geladeira e vá pegando aos poucos de lá. Não enche o saco de confeitar, pois o calor das suas mãos irá fazer o chantilinho amolecer. Jogue raspas de chocolate por cima do chantilinho e, em seguida, acrescente a outra metade do bolo. Mole a outra parte com um pouco de calda e, se você preferir, você pode colocar alguns palitos no bolo para dar mais firmeza ao bolo. Eu usei três. Acrescente o segundo bolo e repita o mesmo processo do primeiro. Passe um pouco de chantilinho no bolo base e espalhe com uma faquinha ou uma espátula. Em seguida, jogue a bolacha passatempo sem recheio triturada sobre o bolo base e nas laterais. No restante do chantilinho, acrescente o corante azul e bata até chegar a cor desejada. Eu usei o corante líquido porque eu não achei o corante em gel na minha cidade, mas eu aconselho a vocês usarem o corante em gel. Espalhe o chantilinho com a ajuda de uma colher ou espátula por cima do bolo e faça algumas ondulações para dar o efeito de água ou ondas por cima do bolo. Depois, basta acrescentar as flores de sua preferência. As flores do bolo eu fiz com pasta de leite em pó, que eu acho que é esse mesmo nome. Eu não gravei o tutorial porque o vídeo já ficou muito comprido, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo futuramente ensinando somente a fazer as flores. Já que eu vou fazer outros bolos, outros docinhos aqui no canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha para mim. Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Milhante beijos e até o próximo vídeo.